Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Vlogs por Lu. Você que está chegando agora aqui e não conhece a do canal, aqui nós temos um pouquinho de tudo. E hoje é um vídeo sobre o jardim, jardinagem, que eu amo. Essas imagens foram gravadas no dia dos pais, domingo passado. Hoje é terça-feira. E eu não consegui colocar antes as imagens, estou colocando agora esse videozinho. Para você que gosta de jardinagem, de plantas, de flores, de natureza, como eu. Eu gravei um pouquinho bem cedinho, o sol estava despontando. Porque domingo foi um dia muito bonito aqui no Rio Grande do Sul. Foi o dia dos pais, frio, mas um sol, um sol bonito. E aí eu decidi gravar umas imagens do jardim e colocar para vocês aqui. Esse é um dos pés de lavanda que eu tenho aqui em casa. Esse fica bem o primeiro pé na frente de casa aqui. E ele está muito lindo, ele está pleno, realizado ali. Ele se adaptou muito bem ali ao local. Ela precisa de oito horas de sol pleno e ali ela pega. Pega a manhã toda até uma parte da tarde de sol. E tem muitas hastes de flores, está repleto de flores. E as folhas também, os galhos, ela está muito linda. Quando chove, ela quase encosta no chão, porque os galhos pesam de tanta flor que ela está. E as folhas, né? Então, eu queria gravar um pouquinho para vocês aqui, compartilhar, dividir. A minha alegria com esse pé de lavanda, ele é enorme. Ele é enorme de um pé. E está cada dia mais lindo. A primavera aí despontando, né? Deu uns dias de calor agora nesse inverno. E as flores, então, estão despontando. Estão lindas, lindas. E eu gravei um pouquinho de cada uma. Então, essa é a nossa lavanda. Ou, também, tão conhecida, né? No mundo das flores aí, a lavanda. Para fazer chás. O óleo da lavanda é essencial, muito bom para o corpo. Ela é calmante, relaxante, enfim. Também eu filmei um pouquinho. Olha essa borboleta ali, desfrutando da flor da laranjeira. Que tem um perfume. Quem tem um pé de laranjeira na sua casa, no seu quintal, aí no seu pomar, sabe o perfume que elas exalam quando abrem, né? E o sol estava batendo ali nos botõezinhos. E eles vão abrindo, vão abrindo. E a laranjeira está toda florida. E o nosso pátio aqui todinho fica com o aroma da laranjeira. É um perfume muito bom, muito agradável. Achei uma joaninha. Olha que linda essa joaninha ali. É muito linda a natureza, né? Essa folha bem velha, enverrujada, mas a joaninha estava ali. E aí os botões da laranjeira. Está coberta. E ela ainda tem laranja da outra safra. Ainda estou colhendo laranjas nesse pé aí para fazer bolo, suco. Um pé de laranja muito bonito e muito abençoado. Todo florido. Que venham, né? Que venham uma safra boa de laranja para nós aí. Que Deus abençoe, né? Todos os nossos pezinhos de laranja, de frutas, né? A bergamota também está florida. O limoeiro está florido. Mas eu filmei só laranjeira hoje para vocês. Da próxima eu filmo o pé de limão e o pé de bergamota. Olha aí quanto botão. Muito linda. As abelhinhas ficam rodeando. Para quem não sabe, nós temos uma caixinha de abelha jatai, que está aqui no vídeo também. Nós abrimos ela pela segunda vez agora no inverno. Para ver se elas têm o alimento. E elas estão muito bem. Essa também eu amo. É a moreia. É uma planta muito fácil de cultivo. E dá uma flor tão bonita, tão delicada. Ela dá essa haste longa, alta e na ponta. Essa flor tão delicada que ela acha a cor, o tom. Ela tem um desenho interno. Parece um olhinho, né? Essa flor também tem a branca, né? Mas essa em tomzinho de amarelo aí é muito linda. E ela está carregadinha de botãozinho. Aí novamente a joaninha. E agora, nossas abelhinhas. Oi, pessoal. Os apaixonados pelas abelhinhas da Ia Jatai. Hoje a gente decidiu abrir a colmeinha. Pela segunda vez, desde que a gente adquiriu ela. Para ver se elas têm alimento, né? E nós estamos espiando aqui. Está muito linda. Eu vou colocar um xaropinho igual ali. Olha que linda! Tem um potinho de mel ali fechadinho ainda, né? Olha aqui. Olha ali que linda. Está muito linda, eu acho. Agora eu vou colocar. E agora a gente fez um xaropinho, como o rapaz ensinou, de açúcar mascavo. E água, né? Bem... Doce. Bem grossinho. E a gente vai colocar, mas só para ficar tranquilo. Porque eu acho que a colmeia está linda. Eu acho que ela tem bastante potinho de mel ali fechado ainda. E uns abertos, ó. E está muito cheio de abelhinha. Opa! Não foi nada. Segura ali. Ah, elas estão muito lindas. Hoje está lindo o dia. Tem sol. A gente decidiu abrir para dar uma olhadinha. Erga um pouquinho mais, né? Eu quero ver um potinho de mel ali, ó. Olha ali o potinho de mel. E como o rapaz nos explicou, ainda tem potinhos fechados. Isso é importante. É sinal que elas têm o alimento ainda. Porque é inverno, né? É frio. Mas mesmo assim a gente decidiu colocar o xaropinho ali, ó. É a primeira vez que a gente está colocando o xaropinho para elas. Eu nunca coloquei. E elas estão bem, pelo jeito. Bem saudáveis, ó. Está linda a nossa comédia. E abelhinhas já está aí. Eu me encanto com o potinho de mel. Ai, que delícia. Erga um pouquinho mais. Eu quero ver aquele potinho no canto ali. Erga, não precisa ter medo de erguer. Olha ali quantas do potinho ali. Ai, que lindas. É, o alimento delas da manhã, né? Porque é dali onde elas tiram, né? Olha, elas estão vindo me atacar aqui. Aonde, né? Não, na cara, aqui no braço. Mas elas nem picam, porque são tão minúsculas. É, né? Nem sei. Ela pica. Tem ferrãozinho, mas bem... Só para a defesa mesmo. Que lindas. Eu deixei no sol aqui agora. Elas estão pegando o calor da manhã. Só não vi a rainha ainda. É muito difícil ver a rainha. Muito difícil ver a rainha. Porque um pouquinho ela aparece. Está lindo, né, Lu? Está. A gente está muito feliz com a nossa colmeia. Quem tem colmeia aí, comenta aqui embaixo no Vlogs por Lu, que quem é apaixonado pelas abelhinhas para ajudar na natureza, né? No equilíbrio da flora. E o cheirinho do mel está bom. É, né? Coisa linda. Ai, que amor. Eu amo. Está bem cheinho, ó. É, isso é importante. Ele disse que ter potinhos fechados é importante no inverno, que é sinal que elas têm o alimento ainda, né? Então, a gente tem potinhos fechados. E a florzinha aqui também, ó, para elas. Quando... Essa aqui, ó. Essa florzinha é uma especial que ele deu, que elas gostam, né, do... O aroma. É. Do néctar. É. Está aqui para elas, né? E aí, então, ficaram algumas imagens aí do nosso jardim, das nossas abelhinhas. Obrigada por sua companhia. Inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Tchau. Até o próximo vídeo.